O Poder Público é o guardião dos dados e tem a obrigação de promover a transparência de forma clara, simples e direta. Há um ano, a Lei de Acesso à Informação criou um canal direto de comunicação entre o cidadão e o governo. A Lei de Acesso à Informação completou um ano. Desde novembro de 2011, prestar informações sobre atividades da administração pública é um dever do Estado e um direito do cidadão. O Poder Público é o guardião dos dados e tem a obrigação de promover a transparência de forma simples e direta. Há um ano, a Lei de Acesso à Informação criou um canal direto de comunicação entre o cidadão e o governo. Essa transparência já se fazia há algum tempo necessária para a nação. E tendo esse trabalho, esse serviço à disposição do cidadão, eu acho isso sensacional. Os pedidos podem ser feitos pela internet, telefone, correios e em salas de atendimento em órgãos públicos. O prazo de resposta é de até 30 dias. A transparência, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é um dos remédios mais eficazes para o combate à corrupção. Até novembro, os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal receberam 47.290 solicitações de informação. Deste total, 44.517, equivalentes a 94,14%, já foram respondidas. De acordo com a CGU, os órgãos estão levando, em média, 10 dias para apresentar as respostas. Se o pedido for feito pela internet, a solicitação é registrada no sistema eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão e SIC. É possível acompanhar o prazo para receber a informação pelo número de protocolo gerado, receber a resposta da solicitação por e-mail, entrar com recursos, apresentar reclamações e consultar as respostas recebidas. A participação da população não deve se resumir apenas ao voto no dia da eleição, mas sim a uma participação permanente, seja na formulação das decisões de governo, seja na fiscalização da execução das ações de governo. Por quê? Porque o principal interessado nisso é o cidadão. A lei também deu fim ao sigilo eterno de documentos considerados estratégicos para a soberania nacional e que envolvem a segurança. O prazo máximo de sigilo foi limitado a 5 anos para documentos reservados, 15 anos para os secretos e 25 anos para os documentos ultra-secretos. O prazo de sigilo poderá ser renovado apenas uma vez por igual período. Por esta lei, nunca mais os dados relativos a violações de direitos humanos poderão ser reservados, secretos ou ultra-secretos.